Yeah, cortesia da casa, 2016, tamo junto vagabundo, Neo no beat Perdido pela madrugada, a minha volta observo tanta coisa errada Oro sempre pelos que ficaram pela estrada, pros que tiveram comigo no começo da jornada Na noite eu vejo o real desejo, dos nossos corpos unidos virando um Sentindo seu cheiro, o sabor do meu beijo, arrepia a pele, arrepia a pele Hoje eu acordei, já me arrumei, agora tô saindo Quero ver se tu tá comigo, se tá preparada pra um amor bandido Eu tô pronto pra fugir, eu sei que tu também tá Estreio as doses de álcool pra nos alimentar Você sabe e eu também, que é só a gente se olhar E perceber que tá na hora da gente avançar Vem na maldade eu vejo, algumas só querem dinheiro Tentando tirar meu sossego, elas vão falhar Minha escola sempre foi a rua, onde a malandragem se situa E quem não mantém a conduta, vai se atrasar É diferente quando a gente tá junto Tamo pronto pra dominar o mundo Chamo o bonde pra colar no conjunto Deixa os pelas por aí ficar puto Quero te mostrar o mundo que eu vivo Onde o lado mais foda é o perigo Te prometo que não vai ter perigo Eu sei que tu confia, então vem comigo Quero te dar tudo que eu posso Fazer parte de tudo como os meus sócios Armas bandidas fechando todos os negócios Transando, contando os malotes, abrindo consórcio Cuidado, meu mano, só não se fascine Procurando pra um caminho incerto Nem corta uma quadrada e já pensa que é do crime Mas sem notar que o perigo está perto Não pode se achar, não vai se enganar Eu quero ver ter perdido e atitude quando a merda estourar E não adianta chorar, nem querer vir me chamar Cuidado com a lei do retorno, que ainda vai te cobrar Cuidado com a lei do retorno, que ainda vai te cobrar Perdido pela madrugada A minha volta observo tanta coisa errada Oro sempre pelos que ficaram pela estrada Pros que tiveram comigo no começo da jornada Na noite eu vejo o real desejo Dos nossos corpos unidos virando um Sentindo o seu cheiro, o sabor do teu beijo Arrepia a pele Arrepia a pele Oro sempre pelos que ficaram com a lei do retorno, que ainda vai te cobrar Oro sempre pelos que ficaram com a lei do retorno, que ainda vai te cobrar